festividades previstas para os próximos dias na região. Vai ter festa em Fregonzaga, região de Novo Oriente de Minas, vai ter festa em Ladainha, a festa do ladainhense ausente, tem festividade em Nanuque e em outras cidades da região. Automaticamente, aumento no fluxo de veículo nas rodovias estaduais e a Polícia Militar Rodoviária está preparando operações especiais. Vem a público, o Tenente Reinaldo Martins, para fazer uma alerta. Não adianta a polícia trabalhar, estar presente, realizar operações, se não houver educação, consciência dos motoristas e principalmente o respeito à legislação e aos limites de velocidade. A questão das festividades, esse motorista ele deve descansar, aquele que sai do serviço, descansa um pouco antes de pegar a rodovia, dirige em velocidade reduzida, não trapace em local proibido, não consuma bebida alcoólica, não ande muito próximo um do outro, mantenha a distância de segurança e descanse após o evento. Use a rede hoteleira, casa de amigos e familiares, mas não retornem após as festividades. Outro detalhe importante, o licenciamento que está sendo exigido é o dois mil e vinte e um. Temos removido bastante automóveis, motocicletas e não é o nosso objetivo. A população foi devidamente orientada e antes de sair de casa, façam a consulta no sistema informatizado se o documento está licenciado ano dois mil e vinte e um. Em se tratando destas festividades, tenente, uma preocupação maior quanto ao efetivo da Polícia Militar Rodoviária e as festividades que ocorrerão, caso específico no final de semana. Aqui em Teoflotone, haverão eventos, nas rodovias estaduais 418 em virtude de um evento que ocorre em Nanuc, 409 em Novo Oriente de Minas. Parece que também Ladainha já começa já para os próximos dias e também aqui nas proximidades de Frei Gaspar. Como é que está essa situação para colocar os militares para que possam fazer a segurança nessas rodovias? A Polícia Militar Rodoviária utiliza todos os seus militares, incluindo os policiais do serviço administrativo, justamente para dar visibilidade, sensação de segurança nas rodovias. Estaremos realizando diversas operações durante toda a noite, durante todo o evento, para proporcionar segurança. Infelizmente, nas situações de infrações, providências são tomadas, de crime de trânsito, a exemplo de embriaguez, também são tomadas. Por isso, nós sempre agradecemos e parabenizamos esse apoio da imprensa que procura informações de forma prévia para orientar a população do serviço policial que estará sendo realizado nas rodovias. Agradecemos novamente e contamos com a consciência e responsabilidade daquelas pessoas que estarão participando dos eventos. Afinal, o restante da população precisa utilizar as nossas rodovias nas suas rotinas diárias. Nós falamos aqui da 409, condições da pista, como é que está a situação da pista que leva as pessoas até Frei Gaspar e também o caso de Ladainha. As rodovias estão boas, o DR está fazendo um trabalho de revitalização, de restauração. A sinalização existente proporciona ao motorista uma viagem tranquila. O grande problema é realmente o comportamento de alguns motoristas que persistem em desrespeitarem as normas de trânsito. As nossas rodovias, com exceção da 418 e a BR-116 da PRF, a velocidade máxima permitida é de apenas 60 km por hora. Quem imprimir velocidade de 90, 100 km por hora, provavelmente pode ocasionar acidentes gravíssimos. repórter Josi Leis Silva.